Essa é a ideia do Denim, e acho que a maioria deve apoiar. Denim, quais são os serviços oferecidos hoje pela CIP? Bom, Alessandro, nós temos o SPC, que é o carro-chefe da CIP. Temos a biblioteca, a videoteca aqui, que você tem para demonstrar, com vários vídeos, DVDs já. Temos a sala de auditório lá em cima, que vai ser mostrada. Balcão de empregos, a CIP convênio. Temos a nossa sede própria aqui. A consultoria jurídica, convênio com o médio de trabalho, curso, e a prefeitura, como eu já apresentei agora há pouco, desconto para registro de patentes, e as campanhas de promoções que a gente está desenvolvendo, inclusive já estamos preparando a campanha para o Dia das Mães aí. Muito bem, então eu acho que é muito importante para você que ainda não é associado da CIP, saber quais são os serviços que a Associação Comercial te oferece nesse momento. principalmente você, que ainda não é sócio. Que são serviço de orientação, o serviço de proteção ao crédito, inclusive o serviço nacional, né, Daninho? Nacional, a nível nacional. Departamento de Cobrança está funcionando? Departamento de Cobrança, é claro que você tem que adaptar a sua empresa também, né? Porque o problema é as pessoas não terem, às vezes, nem documento para cobrança, né, Daninho? Tem que estar totalmente documentado, tem que estar autorizado pela pessoa, colocando o nome no SPC, tem que estar registro, SPF, RG, tudo certinho. Enfim, tem o serviço aqui, você precisa se associar e ver aqui para saber como funciona. Tem a videoteca da CIP, que são vídeos ilustrativos, vídeos de treinamento para a sua empresa, para a sua equipe. Tem o Balcão de Empregos, tem a CIP Convento, são empresas que dão descontos, né, Daninho? Justamente, dão descontos aos associados. Muito bem, tem o espaço da sede da CIP, que também fica à disposição do associado, convênio com o Banco do Brasil, consultoria jurídica, convênio com o médico do trabalho, cursos e treinamentos, descontos para registro de marcas e patentes e as campanhas e promoções da CIP, que a partir de agora começam a acontecer o ano todo, né, Daninho? A gente pretende lançar o ano todo, né, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados e a promoção de fim de ano, que já passamos tudo, aguardando só uma volta da prefeitura para dar o chute inicial, para a gente já iniciar a campanha de fim de ano. Muito bem, Daninho, e agora para a gente encerrar, Encerrar, quanto custa ser sócio da CIP e quais são os contatos da CIP? Bom, Luciano, acho que nessa gama de serviços que você passou aí, o preço é muito irrisório, a gente está com promoção aí agora esse mês, até o final, até o dia 30, que o preço, na verdade, é R$ 35,00 da inscrição e R$ 35,00 da mensalidade. Então, a gente está isentando a inscrição, cobrando apenas a mensalidade de R$ 30,00, dando um desconto de R$ 5,00 também para os associados. E os telefones para contato aqui, para procurar a Renilma, é 3371-3904-1288. Estamos aqui à disposição de todos os empresários, pessoas que queiram conhecer a nossa sede, o nosso serviço, venha para conhecer pessoalmente e ver o serviço que a gente presta a você, associado, aqui na CIP. Ok, então, R$ 30,00, R$ 35,00 mensalmente para se tornar sócio da CIP e ter direito a todos esses serviços que a CIP te presta. Contrato, eu peço ao Denis que coloque aí na tela, por favor, contato com a CIP 3371-3904 e... ...1288. ...3371-1288 com Renilma. Está bom, Denis? Bom, Luciano, está tudo ótimo e espero que todos venham conhecer o nosso serviço da CIP, os empresários e comerciantes, venham conhecer o nosso serviço aqui na CIP. Muito obrigado pela entrevista. Então, um abraço e até daqui a pouco. E o I na TV, oferecimento Supermercado Estalo. Sua família merece o melhor. Laticínio Serra da Canastra, simplesmente irresistível. Representante em Piuí e região, Rose de Oliveira. Ligue 99428711. Laticínio Serra da Canastra, sabor em alto nível. Qualidade e tecnologia não é da noite pro dia que se faz. São muitos anos de trabalho e pesquisa. Atingir o máximo sabor. No plantio até a sua mesa. Tudo isso é o TAM, ontem, hoje, amanhã. Uma empresa que cresce fazendo sempre o que é. Simplesmente. O melhor café. Puta, sempre presente. LP Propaganda. 913-5666. LP Propaganda. 3371-2891. LP Propaganda. Divulgue a sua empresa no melhor som de rua da cidade. LP Propaganda. A sua mídia volante. Entre em contato com o PiuMina TV. Contato. Arroba portal. BTV. Ponto com. Ponto BR. Sábado, dia 7 de abril, a partir das 10 da noite, no Poliesportivo DPUI. Grande show de lançamento do CD e DVD de Fábio Silva e Leandro. Fábio Silva e Leandro. E fechando a noite, Banda Elos. Você não pode ficar fora deste grande show. Ingressos antecipados já venda na loja do Lindomar, Top Web e no supermercado Estalo. No coração das gerais, entre montanhas e planícies, a mineridade acontece. 39º município mineiro em qualidade de vida. Mescla de tradição e modernidade. Uma gente hospitaleira. Festas típicas, cultura, calor humano. Delícias da cozinha mineira. Portal da canastra e do lago de furnas. Lazer e repouso o ano inteiro. 5º Polo Mineiro dos Negócios de Café. 60 milhões de dólares em exportações anuais. Polo de comércio varejista. Polo de difusão do cooperativismo. Trabalho e equilíbrio social. Conheça Pio I, a cidade carinha. 30 mil sorrisos esperando.